Olá pessoal, oi gente, oi galera, gente tem até o gozo hoje, o bobo da turte, a tarde é uma falhaça, tchau galera, em ritmo de copa, gente a gente já vai abrir essas duas caixas de maquiagem, com a faca da minha, aquelas que a gente gosta, olha, querendo me bater, nem começou o vídeo, olha, tipo de copa, ó gente, pincel de sombra macrilã, tudo igualzinho, tá? Aqui é pincel kabuki de blush da Belly Angel, tudo igualzinho também, ah, ia falar que a gente gosta, ó, película de unha com pedrinha, de vários modelos, olha que linda essa branquinha, foca a ideia na branquinha. Ai, peraí que eu não tenho uma foca de pelúcia aqui agora, foca na negócio, a piadinha é insana, Manteiga de cacau, você falou pra trazer manteiga de cacau, ó gente, manteiga de cacau, não era pra trazer não, Daniele, é um preço muito, viu? Então, a Gamer, o que que é isso? Ganhou de brinde o contor, né? Manteiga de cacau, gente, ó, estojo da Luiz Anca eu vou abrir pra vocês, hein, porque não tem graça ver na caixa, não. Cadê que ele trouxe? Esse daqui é bom, vem apertinho. Dá uma lação essa aí. A Daniele cozinho, acabou manteiga de cacau, não dá nem. Tá feio, né? Levanta um pouquinho, Dani Isso Ai, que linda Gente, me abre aqui embaixo Mais uma Achei o trem Ai, que linda Sombra, pincel O Dani é já destruindo Glitter Tem até glitter, gente, ó E brilho labial Olha essas cores pra copa, tá rasgando Ah não, não é só sombra não, ó Tem pó e blush também Tá bonito, né? Eu guardo Tem essa daqui também Ah, e essa é linda, gente Vou abrir pra vocês verem, da Louis Anse também Não, tem só uma brilha Chique de tudo Olha aqui Eu abro também, né? Olha lá, abre Abre, né? Abre, gente Aqui, eu descobri Hum, que chique É o pobre quando vê um negócio fixicado Tá bem mexendo com o negócio, gente Ó, Daniela, eu apareci no espelho Ah, verdade Gente, vocês estão vendo a Deia aí? Oi, gente Falou que a Deia não participou do vídeo Não tem jeito mesmo quando eu não tô lá Mesmo quando eu não tô, eu quero tá, né, Deia? Não tem jeito da Deia não participou Dá, Dani, eu guardo Vamos Outra, gente Não, Rob, pelo amor de Deus Ah, vai, já faz uma notinha no nome Não sacode Essa aqui, eu tô vendo, tem várias repartições também Olha, gente Outra Mas é um coraçãozinho Larga a mão de sentícula, Andréia Ô, gente, vocês veem as sombras E eu fico aí a padeia, não, no espelho Que elas bem ciumentas Gente, mais manteiga de cacau Ô, gente, o que aconteceu com o Robson hoje, gente? O Robson hoje tava na vibe da manteiga de cacau Pessoal, tava em promoção lá a manteiga? Não A manteiga tava em promoção? Ai, gente, eu achei que vocês falaram, vendeu tão bem Eu falei, vamos comprar manteiga Olha, tá manteiga aqui Isso Olha É a manteiga a vez, todo mundo que o pico vende É que essa aqui refresca os lábos É Tem amarela, pelo menos, pra gente fazer um base verde, um amarelo? Não, não fica colorido, né? Ó, manteiga do Ru Pronto, acabou Só isso de manteiga Olha, eu tudo pro Danaventa Porque ela tá com chão Olha, esse aqui eu achei lindo, viu? Olha, bonito Ah, que lindo Ah, não tô mostrando, né? Não tô falhaço também Mostrando pra mim Da Macrylan, gente O jogo de pincel E tem esponjinha também, ó Lindo, né? Coisa maculhinha Que lindo Salmão, coisa maculhinha Essa é a cola branca Cola pra cílios Qual a diferença da cola branca, Danaventa? Essa é em color, né? É Tá branca só na hora, né? É Mas as duas desaparecem Hum, tá Não mostra Essa é super cola Tive dificuldade Paleta de sombra da Louis Ancy Mega Nude A gente vende bastante aqui, gente Ó, que é a paletinha básica pra levar ela nesse certo A minha já tá acabando, você ficou pra outra Essa daqui é legal, dá até pra usar na sobrancelha Ai, esse é o famoso moranguinho de sorvetinho, ó É um glaizinho, formato de moranguinho Gente, a famosa, que não dura uma semana aqui na loja Máscara da Tango Verdade Eu achei bonita essa Tango, né? Nossa Nossa, que linda essa pinça Olha, gente Sujado Para de tossir pra não estragar meu vídeo Gente, só um minutinho Isso aqui, gente Isso aqui é as lombrigas dela Eu quero a caixa Que ficou assim de ver maquiagem É a minha brown kit Eu quero a caixa Aguçada A outra, já querendo a caixa Daniela, vou pegar mais um pouco de manteiga de cacau Quase não tem, gente É um pedido de manteiga de cacau Vocês estão vendo, né? Gente, é um pedido de manteiga de cacau Gente, a pessoa dormia e acordou sonhando A Daniele falou que precisava, gente Peraí, Daniele, ó Produto novo Manteiga de cacau Manteiga de cacau Vai entrar em extinção? Só pode? Eu tô achando Vai caralho de fabricar Mais máscaras da Tango Eu acho que o Rob só achou que era máscara da Tango E pegou Gente, eu me empolguei mesmo na manteiga de cacau, né? Não, nem se empolgou Mais um pincelzinho de blush, ó Daquele que eu já havia mostrado anterior Tem um perdido aqui na caixa Mais películas de unhas Daquelas lindas Essa também é muito bonita Paleta de sombra nude Também da Louis Ancy Só que essa daqui é um pouco maior do que as outras, ó Abri também pra vocês verem Que linda Linda mesmo Ó, gente Hum Certo Tudo que a Daniele abriu nas calelinhas Olha aqui É aquele que eu já mostrou, ó É, esse é aquele que eu mostrei anteriormente É, não abre mais não Esse é o ovalzinho Que eu também já mostrei E o quadrado que eu também já tinha mostrado Acabou? Acabou Voltei mais uma caixa de manteiga de cacau Manteiga de cacau? Eu vou mandar trazer mais um Isso que dá Deixar o Robyns fazer pedido cozinho Gente, então é isso O pedido de manteiga de cacau com mais alguns itens Né, Robyns? Beijo, gente Beijo 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 Beijo